Sabrina Gesser, ensaiamos o adeus. Há humanos no planeta que não fazem parte do mundo. Agem sem escrúpulos, destroem a ânima mundi, acabam com tudo. Terra abundante, está desalmada, carece, murcha, morre. O desenvolvimento sustentável cobra. Onde estão os aqueles ditos humanos que tanto corroem? Escondidos atrás do cifrão, do deus economia, do mercado e da ideologia. Se o pai não limita, o filho jamais diz não. Política pública omissa, governo sem pulso em mão. Não é difícil prever o futuro de poder eterno às corporações em detrimento do cidadão. Legenda por Sônia Ruberti